E aí galerinha, salve! Como é que vocês estão? Beleza? Ah, o Sade é uma sumida louca aí do canal. O canal até mudou de nome, não sei se vocês perceberam. Cara, eu tô vindo aqui no Among Us, o jogo do momento aí, eu me surpreendo cada vez mais com o lance dos games, porque tipo assim, normalmente o que eu exigir de um game? Pois aí, o gráfico, jogabilidade, blá blá blá, um jogo extremamente simples, mas tipo, divertido, mano, que tá virando aquela febre louca, né? Eu nem conheci esse game, na verdade, minha filha veio passar um final de semana comigo, aí ela acabou me apresentando ele, cara. Pra você ver como eu tô afastado aí da cena dos games e do YouTube, né? Aí eu decidi vir fazer uma gameplay aí, cara. Pô, muito divertido esse jogo, cara. Vamos, essa aqui é a versão pra PC, né? Como vocês estão vendo aí. Vamos aqui, é procurar uma partidinha pública. Deixa eu tentar entrar nessa. Ah, não é que foi? E tamo aí. Tamo aí, ó. Esse não sou eu aí. Sou eu. O que acontece? Véi, eu... Tô voltando devagarinho, gente, vai fazer os vídeos aí, cara. Tá complicado, tá complicado. Como sempre, né? Complicado. Vamos lá, vamos tentar vencer essa daqui. Sempre... Eu não entendo, cara. Parece que eu tenho, tipo, uma conduta dentro do Among Us, é... De impostor, velho. Porque sempre eu sou ejetado, mano. Sempre eu sou o primeiro a ser ejetado. Vamos ver se dessa vez, eles me ejetam com razão. Que nenhuma vez ainda eu fui impostor. E vamos nessa. Aí, ó. Deu o start, hein? Bora lá. Não é que eu sou impostor mesmo, cara? Ih, meu Deus do céu. Tô dizendo, viu? Eu sou impostor. É mole. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Dessa vez, eles vão me ejetar com razão, hein? Primeira vez, sorte, né? É que eu tô aí como impostor. Cara, pra mim é novo isso. Eu vou... Que a energia... Vamos primeiro... Tem alguém aqui? Tem, tem um amigo aí. Tem um amigo aí. Vamos lá. Caraca, quando... Oh, vamos ver se... Tem um... Tchau. Vou botar meu sássio aqui. Caraca, geral eu vou botar meu sássio aqui mesmo. Hoje tá o sássio aqui, mano. Nossa Vixi Vamos ver A sabotagem da vida Não estou sabendo sabotar Diabo nenhum Moral A essa altura do jogo Só dá pra dizer com certeza Que ele deve ser burro Ah, vamos em report Vamos falar que fui eu Vamos ver se cola Ah, mano Ejetaram, velho Não matei ninguém nessa desgraça Que bosta Ele deve ser burro Primeira vez que eu fui o impostor E... Foi um puto impostor de bosta, velho Não... Na moral, mano Que isso, gente É bem divertido Isso me lembra muito Aquele jogo detetive Tá ligado Quem já jogou detetive E, meu Deve curtir jogar isso aqui Quem gosta de detetive, né Tanto o jogo de tabuleiro Quanto aquele detetive Quem que lembra aí Daquele detetive Que se jogava muito Em escola Que era de piscar, né Piscar E tinha a vítima O assassino E o detetive E aí a gente piscava Se fosse vítima A vítima morria Mano, era muito louco isso Um impostor Não sou eu Eu acho que é esse Sasuke aí, mano De novo A moral Fazer minhas testes aí, ó Nem saber de nada Ok, isso Ah 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 O bicho não quer entrar, mano Ih, olha lá Mano, é esse Sasuke, velho Com certeza Dessa vez é o Sasuke mesmo Meu, por que que não dá, gente? Meu Deus do céu Um bagulho chato Ah Ah Agora foi Sombra aqui, mano Sombra aqui, mano Vem 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 matar aqui Mata aí Duvida, hein Tem dois Sasuke O preto e o branco Acho que é esse preto aí de novo Mano, esse verde tá com uma condutinha Estranho Estranhona, velho Estranhona, velho Cê é louco Cê é louco Ah, lá, viu? Falei que era ele Aff, mano, eu não sou de novo, velho Cadê? 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 De novo Algo chato Too slow Too fast Caraca, bagulho Nojento isso, essa testa aqui A moral Afe Maria Oba 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 Caralho, foi rejetado lindamente Nunca venceu tão fácil Ah, mano, vai se ferrar, mano Toda hora, mano Só tinha... Ah, tá Então, galera, esse foi o videozinho aí de Among Us Vou ficando por aqui, deixa um like, se inscreve no canal E a nós eu fui Tchau 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 Tchau